E aí, seus lindos! Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma skin da Hello Kitty grátis no Roblox. Bom, pessoal, primeiramente na parte da customização, eu vou estar mudando pra minha baconzinha. Clicando bem aqui, ela já está bem assim. Primeiramente, eu vou começar já com os acessórios. Pessoal, se você não tiver esse daqui, que é um acessório da Hello Kitty, você pode estar usando essa tiarinha de gatinho mesmo, que ela ainda dá pra pegar. E já pra parte das costas, eu vou vir na parte do back. Vamos estar vindo aqui, pessoal, e pegar uma mochilinha da Hello Kitty que eu já tenho. Que é essa bem aqui, pessoal. Mas se você não tiver, não precisa colocar, é só um detalhe. E vamos agora para o cabelo. Vamos vir na opção dos cabelos. E eu vou estar usando, pessoal, aqui na minha skin, o cabelo da Twice Blounder, que é esse bem aqui. Mas se você não tiver, pode usar o da Lillian mesmo. Também fica bem legal. Mas hoje eu vou estar usando o da Twice. Então, pessoal, vou vir na parte das roupinhas bem aqui e vou colocar uma blusa que eu acabei de criar. Quem quiser pegar qualquer dessas blusas que eu sempre estou criando, sempre está lá no nosso grupo do Discord. Olhem só que gracinha essa blusa. E até coloquei por conta da nossa mochilinha. Bom, pessoal, você pode colocar ali uma cor de pele bem parecidinha com a que está no nosso personagem. Então vamos vir na parte das skins e colocar em avançado. Primeiramente, vamos tentar encontrar ali um tom de pele mais parecido. Eu acho que esse daqui é o que mais parece. E pra parte da blusinha, você pode vir no tronco e colocar uma blusinha ou branca, ou até mesmo uma rosa que combine. E aí vai do seu critério, o que você preferir. Eu acho que essa cor aqui ficou bem bonitinha. Olhem só. Eu acho, pessoal, que assim já fica legal porque parece que ela está com uma sainha. Mas se você quiser, eu acho que ia ficar legal colocar na parte das perninhas, né, no avançado. A gente podia colocar as perninhas brancas pra fazer como se fosse uma meia calça. Mas você também pode estar deixando rosinha. Só que o problema do rosa é que ele vai tirar a nossa barriguinha, tá vendo? Então por isso que eu acho que fica muito melhor a gente colocar ela com branco. E deixa sempre o branco aqui, ó, no máximo, tá? Tanto na perna direita quanto na perninha esquerda. Eu acho que fica bonitinho e parece como se fosse uma meia calça. E agora, pessoal, vamos para as faces. Você pode usar qualquer face que você gostar, na verdade. Mas se você tiver uma facezinha tipo assim, olha, fica bem legal. Ou essa daqui também fica bem bonitinha. Mas eu confesso que essas de cabeça fica muito, muito, muito mais fofa. Então se você tiver alguma dessas faces assim, olha, eu falo pra vocês sempre usarem. Porque eu acho que fica muito, muito, muito mais fofa. E esse foi o resultado final. Olhem só que coisinha mais linda, pessoal. Agora, pessoal, vamos para o segundo tipo de skin de Hello Kitty. Então, pessoal, estamos aqui de novo com a nossa querida Beaconzinha. E agora vamos já começar pela roupa. Eu fiz aqui uma nova blusinha, tá? Que é essa azul, tá? Vamos esperar ela carregar. Olhem que gracinha. Bom, pessoal, vamos então agora para a parte da cor. Pra parte da cor, vamos vir na skin. E você pode colocar o tronco azul ou branco, tá bom? Eu acho que o branquinho fica até mais legal, tá? Então vamos tentar encontrar aqui, ó. Assim ficou bem mais bonitinho. Agora vamos para a parte dos acessórios. Para os acessórios, primeiramente, vamos colocar o chapéuzinho, que é esse bem aqui. Agora vamos vir já no cabelo, né? Vamos ter que estar tirando aqui na parte do cabelo esse cabelo. Ele pode estar usando outro cabelo, né? Então a gente tem que encontrar algum que não fique tão bugadão, tá? Talvez esse daqui da Lily não fique bugado. Olha, esse aqui ficou bem legal. Então você pode usar o da Lily ou esse preto aqui também fica bonitinho. Eu vou usar o da Lily mesmo. Agora, pessoal, para as perninhas, você pode colocar o que você estiver gostando mais. Mas olhem só, você pode estar usando essas calças pretas, tá? Que até que fica bonitinho, não fica feio. Mas eu ainda prefiro, gente, usar as cores azuis, tá? Então eu vou vir aqui na head body. Vou vir na parte da skin, nessa opção. No advanced, tá? Você vai vir aqui na parte da perna direita e na esquerda. E você vai tentar encontrar um azul que combine mais ou menos com essa tonalidade. Talvez esse daqui eu encontre melhor. É, não encontrei um azul que ficasse tão legal, gente. Talvez esse daqui... Ah, achei esse aqui. Vamos colocar ele assim, porque eu quero que fique como se fosse um macacãozinho, olha. Até acho que mais ou menos o mais claro, ó. Mais ou menos nessa altura aqui desse verde. Você vai colocar ela, tá? E vai ficar mais ou menos assim. Acho que fica bem bonitinho, parecendo um macacãozinho, tá, pessoal? Agora eu vou vir na parte das cabeças. E você pode colocar, como eu disse sempre, a cabeça que você achar com a cor mais bonitinha. Mas eu acho, pessoal, que dessa vez eu vou colocar uma com um roxinho azul, gente. Olhem só. Tá parecendo até mesmo uma bebezinha, né? Esse cute face eu acho que vai ficar ainda mais bonitinho. Mas se você não tiver, pode usar essa... A started, né? Que é a básica mesmo, que é... Cadê? Essa bem aqui é a Wink Smile. Ou essa só com um roxinho de smile, tá? Que eu acho que fica mais bonitinho. E vamos também, pessoal, quase que eu já ia me esquecendo, da parte da parte de trás, né? Na parte de trás, você pode estar colocando essa mochilinha bem aqui, olha. Que é do mesmo personagem. Olha isso, gente. Eu vou falar que é a coisinha mais fofa. E ainda para finalizar, você também poderia colocar aqui na parte de shoulder, não. De waisted mesmo. Esse cachorrinho, caso você tenha ele. Porque ele fica muito fofo. Olhem só, gente, que gracinha que fica essa skin bem aqui também, inspirado na Hello Kitty. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Comentem qual skin você gostou mais. A número 1 ou a número 2? E já coloque aí quais outras skins você gostaria de ver aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.